Meus amigos, uma satisfação estar com vocês aqui de volta, eu sou o professor contador de Topol, a Serna, e vamos ver agora, nós vimos soma e subtração de fração, vimos multiplicação de frações, vimos divisões de frações, agora eu vou voltar um pouco na álgebra, pincelando álgebra, aritmética e geometria, ainda não vi geometria nesse canal aqui, produtos notáveis, muito importante na matemática, produtos notáveis, até para resolver equações, expressões algébricas, você tem, por exemplo, expressões fracionárias, algébrica, fracionária, você precisa saber produtos notáveis, então o primeiro que tem aqui é o quadrado da soma de dois termos, como é que nós calculamos o quadrado da soma de dois termos, então repara bem, eu tenho aqui o quadrado da soma de dois termos, o primeiro e o segundo termos, vamos começar assim, para a gente pegar o macete, claro que você tem que assistir várias vezes, porque é complicado, tá legal pessoal, para quem não está acostumado a ver produtos notáveis, quadrado da soma de dois termos, o primeiro termo, o segundo termo, qual é a regra, guarda bem, é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, primeiro termo, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, então o primeiro e o segundo termo, é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, então vamos supor que eu tivesse um exemplo assim, quer ver, ó, a mais b elevado ao quadrado, quanto dá, vai dar, ó, é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, vamos colocar dentro dos paredes aqui, ó, é o quadrado do primeiro, o que é o primeiro, é o a, mais duas vezes o primeiro, que é o a, vezes o segundo, que é o b, mais o quadrado do segundo, que é o b, tá vendo, tá resolvido, agora vamos tirar os quarentes, a ao quadrado é quanto? É a dois, mais dois vezes a, vezes b, fica indicado da mesma forma, mais d ao quadrado, tá vendo, quanto é o quadrado de a mais b, a dois mais dois, a b mais b dois, vamos ver outro exemplo aqui, exemplo número dois, ó, três mais x elevado ao quadrado, vamos agora do embaixo, é o quadrado do primeiro, três ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, que é três, vezes o segundo, que é x, mais o quadrado do segundo, que é o x, primeiro e segundo, o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, quanto é três ao quadrado? Três vezes três, nove, mais dois vezes três, aqui é o produto, dois vezes três, seis, seis, seis x, mais x ao quadrado é x2, tá aqui o resultado de três mais x elevado ao quadrado, o quadrado da soma de dois termos, ok pessoal? Vamos ver o quadrado da diferença? Nós vimos o quadrado da soma de dois termos, agora vamos ver o quadrado da diferença de dois termos, olha só, como é que é feito? Eu tenho aqui dois termos a menos b, então é quadrado da diferença, não é da soma, tá vendo? De dois termos a e b, qual é a regra? Só muda o primeiro sinal de mais para menos, olha só, é o quadrado do primeiro, ao quadrado menos, olha aqui, no outro é mais, só muda aqui, menos duas vezes, o quadrado, o primeiro, o primeiro, quadrado, o primeiro vezes o segundo, segundo, mais o quadrado do segundo, que é o segundo, é o b, então é o quadrado do primeiro, menos, na soma seria mais, duas vezes o primeiro, que é vezes o segundo, que é b, mais o quadrado do segundo, que é b ao quadrado. Vamos ver outro exemplo? Olha, exemplo um, vamos ver exemplo dois, menos, x menos, x menos 3 ao quadrado, como é que eu faço? É o quadrado do primeiro, que é quem? x, menos, ó, menos, duas vezes, o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 3, mais o quadrado do segundo, que é o 3, esse é o primeiro e o segundo, então ficou o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 3, mais o quadrado do segundo, que é 3, ficou x ao quadrado, menos 2 vezes 3, 6x, mais 3 ao quadrado, é 3, vezes 3, que dá 9. Vamos ver outro? Número 3, exemplo, x2 menos 4 ao quadrado, olha lá, agora tem um exponente ali, está vendo? Não tem problema, mesma é, é o quadrado do primeiro, x2 ao quadrado, menos, diferença de dois termos, tá? Menos, duas vezes, o primeiro, que é x2, vezes o segundo, que é 4, mais o quadrado do segundo, que é 4, está vendo? Quanto dá? x, aqui a potência é de potência, x é a segunda elevada a segunda, você tem que multiplicar os expoentes, ó, 2 vezes 2, 4, x4, menos 2 vezes 4, 8, 8, a parte literal, repete, x2, mais 4 ao quadrado, é 4 vezes 4, que dá 16, vezes, tá aí pessoal, soma, quadrado da soma de dois termos e quadrado da diferença de dois termos, tá ok pessoal? Obrigado aí, um abraço, não se esquece de se inscrever no canal, tá certo? Apertar o sininho das notificações e dar uma like aí pra nós, um gostei, tá ok? Um abraço aí do professor contador, Paulo Lacerda, fica na paz, fica com Deus. Vamos ver na outra, a sequência de produtos notados, tá ok? Pra nossa aula não ficar grande. Um abraço aí pra vocês. E aí E aí E aí